MOTA DO AÇO Vamos lá dar início a mais um vídeo Estamos aqui com o amigo Raul O amigo Raul está de onde? Sou das Caldas E está a caminho do Algarve Como estava a caminho do Algarve Mandou-me um e-mailzinho e disse Olha lá eu vou para o Algarve no tal dia O que é que tu achas de a gente fazer um videozinho do meu Golf GTI Que tem uns pops e pangs E coisas e assos Faz só uma paragenzinha Na viagem E a gente dá uma filmada E assim foi combinámos de ontem para hoje Para hoje Quer dizer tu já me tinhas mandado mensagem Porque foi para o Spam E conseguimos combinar de onde e para hoje Portanto Hoje o que é que vamos andar aqui Vou é só pôr aqui só um... Está aqui um cheirinho Uma segundazinha Só um cheirinho Hoje vamos andar num Golf 6 GTI Já tem algumas coisas Não está original Tem aqueles tiros Que a gente gosta Olha lá onde deu Tens que a saber Ah pronto Estava a dormir Pronto É aqueles tiros que a gente gosta Estou pintando a casa Os velhos não fazem isto Ainda estava a perceber Só ver que isto estava Ah pronto 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 Já estão contentes Já estão contentes É isto que a gente tem Para vos mostrar hoje Pá Fiquem por aí Deixem rodar aí a introdução Que a gente teve aqui a fazer Depois aqui o amigo Raul Já vai dizer o que é que fez Onde é que fez Como é que fez Porquê que fez É essas coisas todas Que a gente gosta Uma segundazinha Ele não saiu logo Estava a buscar o control Estava a buscar o control Vá Fiquem por aí que a gente Já vai Acabou Estava a buscar o tom Está mal, estávamos lá amigo Raul, olha, obrigadão por teres feito aqui uma paragem a caminho dos Algarves, para a gente andar numa coisa que eu gosto tanto, não me canso de filmar carros destes, não me canso, olha, diz-me uma coisa, porquê um Golf GTI, porquê o 6, querias o 6, querias o 7, querias o 5, querias um Golf, como é que isto surgiu? É pá, isto foi uma boa oportunidade de negócio, na altura que eu tinha antes um Sirocco. Mas andavas à procura de um Golf ou surgiu? Surgiu. Ok, ok, ok. Era um carro desta, mais ou menos desta gama, digamos assim, que eu andava. Andavas à caça. Exatamente. E foi na altura, eu tinha um Sirocco, ele a 400 TSI, é pá, é um... É um carrito fixe. É um carro que eu não recomendo em termos de manutenção e problemas que aqui... Dá muita raia? Ui. Por que caso nunca filmei assim 1.400, se não me engano. Entrei dinheiro, mas assim dinheiro em dois. Compensava mais ter um GTI deste do que um daqueles. É verdade, o problema é que eu não tive um, tive dois destes. Ah, tiveste dois? Tive um acidente com um e depois tive outro a seguir. Das duas uma, ao custavas do carro, ao custavas dos problemas. E sendo que retifiquei o motor dos dois. Ai, é um pouco de grande azar ou... É, e mesmo do último foi assim um exagero em termos de reparação. Mas, é pá... Apareceu-te este GTIzinho? É pá, começou-me a dar uns problemas ex, ainda crescentes, depois de retificar o motor. Pensei, é pá, já estou farto desta... Vai, 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 vai a tua vida. Pensei, é pá, falei que vai e tal, pá, deram um bom dinheiro por ele à retoma... Pensei... E foi a vida dele. E pronto. E o Golf, porquê o Golf? Já crias um Golf? Cria... A minha ideia e já era um sonho que eu tinha era ter um Golf GTI. Ok. Mesmo na altura em que tinha o Sirocco, mas na altura, pá, a carteira não dava para tanto. E eles também eram mais caros, se calhar, não é? São, são, são um bocadinho mais caros. Agora, como há tanta gente a vender e há tanto carro deste no mercado, se a gente procurar bem, consegue arranjar ali boas pecinhas. Mesmo agora, falam mal dos carros importados, mas é pá, eu... É relativo, isso é relativo. Eu importei este carro e nunca tive. De onde é que ele veio? Bem da Alemanha. Ok. Nunca tive stress. Vinha original ou já vinha com... Vinha virgenzinho de todo. Ah, só tinha a diferença que tinha o difusor do R atrás. Ok, atrás. Depois de ter assim a saída, tinha o difusor do R, que são os dois ponteiras a meio. Ok, ok. E eu, pá, gostei, mas não era o que eu queria. Assim? Assim também gosto. Isto é GTI, ponto. Assim é GTI. Eu também gosto mais assim. É. E pronto. Estou a adorar tocar. Já não tenho há um ano e qualquer coisa, sensivelmente. Ah, já tens. Não foi coisa recente. Não, não. Isto foi uma coisa que tenho andado a fazer, pronto. Tenho pedido que tenho mais disponibilidade. O gajo está... Olha, desliga lá o controlo isto, não é que isto desliga o controlo. Assim que eu carrego, ele começa logo aqui a Cris escrever. Tá bom? Eu acho que sim. Ok, agora toquei mudança e ele já tinha metido outro. Estes carros são mais espertos que a gente. Eles trocam na altura certa e quando quer mexer só faz é bosta. Não é? Exatamente. Mas trocas disto são bom. Não, não é? São muito fixe. É pá, DSG nesse aspecto é DSG. Estavas-me a dizer aqui sem câmaras que já nem te imaginas num carro manual. Não, nada. Isto, eu ainda, se eu por acaso, por um ano, decidi ir até tarde trocar de carro. Até tem andado a ver, por exemplo, com o FK2. E já desilude-se em manual. É pá, é aquela coisa que aquele motor tem um potencial espetacular, mas... Mas é manual. É manual. A gente gosta muito de manuais, mas depois de andar num DSG assim, é espetacular. Já parece que voltar para manual sem andar um pouco para trás, não é? Exatamente, exatamente. É que espetacular. Está muito mais o carro a sair. Não sei se vocês se lembram ou se tu viste um conteúdo que eu fiz num Golf só a programar. Sim. Eu agora já sei o que é que o carro tem, como o amigo já disse ali, sem câmaras. Mas a diferença que temos aqui em termos de turbo, nota-se, vou dizer também o outro, este carro denota-se aqui um bocadinho mais peitaça lá em cima. Sim. Estás a perceber? De material, o que é que tu começaste por meter? Primeiro, suspensão, travagem, que esta travagem já não é original. Travagem na original. É a maiorzinha. É, é travagem do CTR. Sentiste falta de travagem ou apareceu um negócio? Não, apareceu. Meti a travagem do CTR logo no início. E depois também os coilovers. Tem coilovers, os KW V3. E aí que ele está a rir. Está a rir. Eu pujo o máximo a rir. Porquê? Porque eu adoro... Tipo karting. É, eu adoro provar. Por mim, não há nada melhor que fazer uma serra, fazer algo neste carro. Exatamente. E até, lá está, este projeto está mais para isto. É para um gajo curtir o carro mesmo. Não é aquela... Sentar no limite, não andar a cá a fazer velocidades, curtir. Exatamente. Exatamente. Aliás, o turbo foi hibridado e está uma coisa completamente soft. Está... Está a fazer uma pressão. Para não te chateares. Exatamente. E está... E está... E se formos a ver, o carro está a fazer... Está muito... Como é que se diz? O carro está muito... Está linear? Está muito linear. Está fixe, meu. A gente esmaga aqui. A nível de mecânica, talvez já falámos de que melhoraste ali a travagem. Travagem. Melhoraste a suspensão. A linha de escape, isto também não é original? É um bocadinho não. É um bocadinho não original. As tires, é impossível a sair em fábrica. Tem linha de 76, completa. Com panela com válvula, não é? Tem panela com válvula que eu uso pouco. Está sempre aberto. Está sempre aberto. Está sempre aberto. Isto é quando um carro vai na minha autoestrada, um bocadinho, que é pouco também. Que é pouco. Fecha para também não... Para não estar... Quando estás mandando cá, olha, vou ouvir 10 minutos de música. Exatamente. 10 minutos de música. E depois farto-me e volto para a música. Do motor. Exato. E ela é... Tem panela do meio? Está direto? Não, está direto. E tem só um ressonador a meio. Ressonador, ok. Aquele ressonadorzinho. Esta é completa 76. Até a... 76, ok. O downpipe? 76. Também é 76? Passa 80 e depois 76. Ok, ok. Então tem mesmo tudo completo lá atrás? Sim. Foi um amigo meu que fez. Fizeste tudo lá para a tua zona? Fiz, fiz na minha zona mesmo. Portanto, malta, eu vou deixar na descrição se o homem quiser e me der quem fez este trabalhinho lá na tua zona, portanto, às vezes pode haver malta que quer em escusa de sair da sua área e da residência, não é? Que tem na zona que faça um bem. Exatamente. É tipo Playstation. Exatamente. É tipo Playstation. É tipo... É mesmo fixe. Olha, a nível de mecânica, também não está original. Não. Isto é, já fizeste eletrónica e algumas modificações para além do Turbo. O Turbo, estavas-me a dizer, que hibridaste tipo um Stage 1? Uma coisa simples. Uma coisa simples, só abrir um pouco mais a parte fria do Turbo. Que é, penso que é assim que se diz. Há admissão. Há admissão, sim. Há admissão, sim. De resto, também só tem bobins do R8, KPN caixa e as velas. Fizeste o pack bobine, vela. Exatamente. É aquela... Digamos. O basic camal também tem no GTIs ao início, exatamente. O pack faísca, admissão e escape. Exatamente. Melhor bobine, vela. O ar, KPN com o Turbo aberto ali na parte da admissão. E depois, pelo bufar, escape aberto a 76. 76, como a malta gosta. É pena não teres muito pedido isto, meu carro. É. O carro tem goma, meu. Está fixe. Pelo que um amigo diz, ele deve estar de volta de 280 a 290. Não, o carro anota-se... Deve estar a fazer mais ou menos isso. Ele pica... Pica a um 3. Isto utiliza a um... Mais ou menos. Isto é um vício completo. Eu sou um gás de ondas, a malta sabe que eu sou um gás de ondas. E adoro os FKs. Mas esta caixinha... É top. Meu amigo. Isto para a gente andar aqui e tal... A gente estamos aqui a fazer esta sequenciazinha de curvas. No vídeo até pode parecer que vamos rápido ou que estamos com uma condição... Mas não, mano. Não. Vamos na boa. Completamente tranquilos. Completamente tranquilos. Conseguimos curtir sem tipo... Sem risco. Esteticamente mudaste-lhe o Alaron, aquela palazinha, não é? Sim, aquela palazinha. Já vinha ou mudaste tu? Não, não. Foi o Difusor Trezan. Juntamente com o para-choques, não é? Exatamente. Da Maxon Design. E estavas-me a dizer que os guarda-lamas também vinham alargados ou fostos? Não, vinham alargados. Os da frente tem um alargamentozinho, não é? Sim, exatamente. São mais largos que os de origem. Assim a olho? Tipo, até passa despercebido. Se calhar tendo um ao lado... Já fiz a conversão, tenho um amigo... Tem um, pusemos ao lado um do outro e é uma diferença enorme. E depois quando o carro está abaixo parece mesmo uma tartaruga. É, pois, assim que se calhar um ao lado do outro é que um gajo topa. Exatamente. Olha, projetos futuros para este carro. Queres fazer mais alguma modificação? Estás a pensar em trocá-lo? Qual é a tua ideia? Surgiu uma boa oportunidade para o vender, vendo. Mas... Não venderes? Mas, por enquanto, um gajo quer sempre mais um bocadinho. E se calhar estou a pensar... Trocar o turbo. Fazer K04. E depois pôr o IC Wagner e uma bomba de alta pressão. Dar o resto de falta. Pronto. Pai, a gente está aqui a falar muito bem de eletrónica e dos tiros e não sei quê, mas quem é que fizeste? Também foi lá na tua zona? Foi lá em Alpaça, foi o... Barrilha. Barrilha. Ok. A linha e a parte do turbo foi o André Leonardo da El Motorsport. Top, 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 top. Então pronto. É tudo que fica na descrição. Se a malta quiser, já sabe. Exatamente. Bem, com a devida autorização do dono... Posso fazer o arranquezinho? Pode. Pessoalização do que está aqui. E agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Este é merda! Ele quase só anda assim! Moda Rua Certo! Moda Rua Certo! Moda Rua Certo! Está feito! GAS! Moda Rua Certo! O